Olá seja bem-vindo ao canal Palanca Web, espero que este vídeo possa te entreter. O ator e modelo Fred Costa, declarou-se a parceira Carmen Mouro na tarde desta quinta-feira, 28 de julho, através de uma bela dedicatória onde expressa todo o amor e admiração que tem pela esposa, ele escreveu o seguinte na sua conta do Instagram. Juntos temos sonhos, esperança, planos e principalmente muito amor que nos torna capazes de acreditar que os nossos amanhãs serão brilhantes. Nesse tempo que estamos juntos aprendi muitas coisas, principalmente amarte cada vez mais minha baixinha da regra, contigo sou muito feliz minha mulher, dois anos, expressou o ator. E por sua vez a sua esposa Carmen Mouro, respondeu o seu esposo e disse o seguinte. Nem acredito que já passaram dois anos, parece que foi ontem que me cruzei contigo pela primeira vez, parece que foi ontem que senti aquele arrepio, e aquela vontade incontrolável de te ter para mim, a partir desse momento deixei de conseguir ver a vida como um espaço onde apenas cabia eu, os meus filhos e a minha família. A partir desse dia comecei a imaginar como seria passar o resto do meu tempo contigo para sempre. Faz hoje dois anos que descobri o que é o verdadeiro amor por um homem, e tu tens a chave que abre o meu coração. Amo-te muito meu amor, expressou o Carmen Mouro. Obrigada por assistir, se gostou deste vídeo, deixe like e aproveite pá para benizar este lindo casal. Obrigada.